O Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado definiu nesta terça-feira que em 2023 o foco dos debates deve ser a economia do mar, os temas relacionados à agenda ESG, que definem a preocupação e o comprometimento das empresas com boas práticas sociais e ambientais e a ampliação dos trabalhos do grupo para além da ALERJ. Atualmente fazem parte do Fórum 67 instituições entre o setor produtivo e universidades e mais de 400 membros entre titulares e suplentes, divididos em grupos de trabalho para discutir sobre tecnologia, cultura, turismo e esportes, energia, infraestrutura e logística, desenvolvimento sustentável, gestão e políticas públicas e agronegócios. A ALERJ é a única Assembleia Estadual a possuir um Fórum Permanente com a participação da sociedade civil organizada e entidades do setor produtivo em prol do desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Em 2023, o Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado completa 20 anos de criação. A deputada Tia Ju será a responsável por conduzir os trabalhos do Fórum. A parlamentar destacou a importância da união de todos os setores para o desenvolvimento do Estado. Essa parceria, esse entrelace com as instituições que compõem os setores produtivos, culturais, econômicos do nosso Estado é importantíssimo para a gente pensar juntos. Só pensando juntos, pensaremos progresso, desenvolvimento, ampliação, junto com a ciência, com a inovação, com a tecnologia, com a agricultura, com todas as entidades aí somando conosco, nos dando uma amplitude de debate. Podemos, de fato, construir projetos e leis que irão alavancar o desenvolvimento e o crescimento do nosso Estado. O turismo, como uma das saídas para a crise econômica do Estado, foi citado pelo presidente da Condetur da Costa do Sol, Marco Antônio Navega. O turismo não é a saída para o Rio de Janeiro, é a saída para o país. Então, países do mundo vivem da economia do turismo. E o turismo, por si só, já é uma atividade bem engendrada. São mais de 50 atividades econômicas diferentes que militam dentro do turismo. Por que o Rio de Janeiro? Porque o Rio de Janeiro tem mais de 40% dos visitantes internacionais que vieram para o Brasil, vieram para o Estado do Rio. Então, nós somos, sim, o Estado mais visitado pelo turista internacional do Brasil. Tirando isso, nós também somos muito visitados pelos visitantes nacionais. Vamos buscar recursos, tanto financeiros quanto de pessoas, da União. A gente tem esse álibi de querer trazer para o Rio de Janeiro aquilo que é nosso direito. E nós vamos fazer isso aqui com a ajuda do Fórum de Desenvolvimento da LERJ. De acordo com Frederico Lima, subdiretor-geral do Fórum Permanente, as oito câmaras setoriais vão se reunir ao longo do primeiro semestre para debater as pautas deste ano. Ele falou sobre a necessidade de discutir esses temas junto com o Parlamento Fluminense, com foco no aperfeiçoamento das políticas públicas. Um espaço onde a reflexão é feita através de vários atores da nossa sociedade. Como o próprio conceito do Fórum fala, você tem a academia, você tem o poder legislativo, você tem a sociedade civil organizada dentro desse debate. Então, acho que é fundamental o papel desse espaço, principalmente na construção de políticas públicas. Nosso calendário já está totalmente pronto, pelo menos no primeiro semestre. Ele não está o ano todo, porque nós também dependemos da participação das pessoas que estão nas câmaras setoriais. Mas no primeiro semestre já está totalmente pronto. E a palavra de ordem é união. União e colaboração entre todas essas pessoas para que a gente possa chegar a um objetivo. Legenda Adriana Zanotto